Música Gente, estamos agora com história geral e do Brasil para o primeiro ano, dentro de um conteúdo programático estabelecido pela própria Universidade de Pernambuco, pela comissão do SSA, e gostaríamos de saber aqui dos nossos feras, mas como foi a prova? Vocês acham que contemplou a programação que está lá estabelecida, o conteúdo programado? E aí, Thiago? Quanto à prova, assim, num contexto geral, ela foi bem genérica, mas em algumas coisas que, tipo, quando a pessoa está estudando, às vezes deixa um pouco de lado, ela aprofundou bastante nisso. E deixou um pouco de história do Brasil bastante excluída, dando só uma pequena referência em uma só questão. Então, o história do Brasil, pelo que o Thiago está dizendo aqui, foi, não é, assim, ampassant, realmente, é a expressão que os franceses tanto usam, assim, de raspão, não é? Aline, foi a mesma impressão da prova? A mesma impressão, professor. Foi uma prova tranquila, não estava muito difícil, nem elevado o nível. Acessível, né? Estava acessível. Mas não foi uma prova equilibrada nos assuntos, porque a UPE cobrou da gente muitos assuntos no primeiro ano das disciplinas de História Geral e do Brasil, e elas não foram devidamente postas nas questões. Foi uma prova que não equilibrou os assuntos e deveria cair mais assuntos de História do Brasil, que, na verdade, nem caiu diretamente em uma questão. Ficou subentendido que era o assunto, mas não é a mesma coisa. Perfeito. Então, uma consideração aí interessante. Essa, quer dizer, a prova não trouxe um grau de dificuldade maior, mas, em compensação, a distribuição do conteúdo programático deixou a desejar. E você, Paulo? A sua impressão? Bom, fui, comparando com as outras, foi a mais tranquila, na minha opinião. Comparando com as outras, tem as suas broncas. Com as outras, teve menos problemas, mas, como todos falaram aqui, cadê a História do Brasil? Só uma menção, uma questão aqui, a História do Brasil é praticamente inexistente. Mas as questões, em geral, estavam dentro do programa e um nível acessível. Mas, História do Brasil. Vocês estudaram esses assuntos da História do Brasil? Ficou inteira nisso, mas cadê? É, realmente deixa a pessoa, né, irada com essa história. Muito bem. Professor Edson, o que os nossos meninos e meninas aqui colocaram, procede realmente? Vocês tiveram a mesma percepção da prova? Sim, Zé. Concordo plenamente com o Tiago, com a Lina e com o Paulo. Infelizmente, a nossa prova, no sentido de História do Brasil, é essa carência. A Universidade UPE deve valorizar mais a nossa história e garantir ao nosso aluno o conhecimento historiográfico do nosso povo, de nossa formação. E, é claro que não foi uma prova difícil, como eles muito bem exporam, mas só, exclusivamente, História Geral. Então, deixamos mais um apelo até, né, para a Universidade, que vamos valorizar a nossa cultura, os nossos costumes. A História do Pernambuco é tão rica, tão bela. Nós temos tanta identidade aí, de, não só de formação étnica, mas estruturação cultural, né, que pode ser esporte. Perfeito. E, Professor Valdemir, acompanha aí a opinião do Professor Edson? Realmente sentiu a mesma coisa? Brasil? A opinião é unânime. Eu queria aproveitar o momento e fazer uma pergunta para a banca, que elabora a prova. Eu queria fazer uma pergunta bem simples. Como é que a gente vai estimular o ensino da História, o estudo da História, melhor dizendo, se chega numa prova importante como essa e o aluno não encontra questões desse tipo? Essa pergunta fica para os professores que elaboram a banca, que constituem a banca, que elabora a prova da UPR. Então, é muito difícil você trabalhar a História do Brasil o ano inteiro, num ano importante como esse, professor, em que a gente teve a explosão de movimentos sociais, que poderia, por exemplo, fazer um aponte com os movimentos, com os vários movimentos que houveram aqui no Brasil, a partir do período colonial e tal. E como é que a gente não vê isso na prova? Então, acho que se perdeu uma grande oportunidade de valorizar o ensino da História do Brasil. A gente vê, por exemplo, as Olimpíadas da História, que vem valorizando o ensino da História. Uma Olimpíada tão prestigiada, né? Pois é, que vem crescendo cada vez mais. Nós participamos diretamente. A escola vem brigando aqui para ser bem representada. Outras escolas de Pernambuco começam a aparecer nesse movimento também, e aí, ao pé, simplesmente ignora, coloca de forma muito superficial. Então, é uma coisa realmente triste para todo mundo que trabalha a História do Brasil. Muito bem. Então, aí está a primeira impressão sobre a prova de História, uma prova que foi aqui considerada pelos nossos feras, simples na resolução dos quesitos, mas que, em termos de abrangência do conteúdo programático, em termos da distribuição dos temas que estão na programação, realmente a prova deixou a desejar. A primeira impressão é a que fica, e é essa que está aí, que estamos passando agora. Daqui a pouquinho, a gente volta descendo um pouco mais na análise das questões de História, observando um ou outro detalhe com relação a elas. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho